Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Firefly Prime aqui no canal. E vamos lá, né, fazer mais uma missãozinha aqui. Eu vou fazer mais uma missão aqui do Dan. Dan, sei lá como é que fala o nome desse Dan aí. Ele tá de novo aqui na caverna, né? A gente salvou ele na última vez lá, daquela... O pessoal queria afogar ele e tal. Então vamos lá falar com ele e ver o que ele vai falar pra gente. Bom, beleza. Ele tá falando aqui que ele não quer morrer aqui, preso como fera. Achei que ele ia ter alguma coisa mais importante pra gente. Vamos ver aqui. A gente vai ter que melhorar então, no caso, a... Essa jaula dele, eu acredito, né? Onde ele tá preso. Falta uma argila do norte, então eu vou pegar essa argila do norte rapidão. Daí eu já volto aqui e a gente melhora pra gente ver o que vai dar, beleza? Muito bem, voltamos aqui, né? Já tô com a argila do norte aqui. Então vamos melhorar aqui essa oca dele, né? E beleza, melhoramos aqui a oca do Dan. Agora ele tem uma casinha bem decente aqui pra morar. Ganhamos algum XP. E vamos conversar com ele lá dentro. Tô achando que esse cara vai acabar ficando lá do Zumbi no final, hein? Vamos lá, vamos abrir. E aí, vamos ver, que? Ah, cabal pur, galaita. Ah, tá já. O que é isso? O que é isso? Muito bem, estamos chegando aqui, né? Então vamos lá, estamos chegando naquela área lá da nossa missão. Bora entrar aqui no local? Pó de osso, é isso aí. Vamos procurar esse pó de osso, ver qual é. Bom, dá pra cá, né? Tem que marcar... Marque a curandeira. Eita, nóis, hein? Será que tem que usar a coruja aqui? Vamos ver. Ela tá lá embaixo já. Parece que é só ela, hein? Vamos tirar a coruja, vamos descer. Tem que morrer, né? Tá ali embaixo. Ah, por aqui? É que eu vou morrer, cara. Ah, tá. Tem um lugar desse... Nossa, velho. Eu jurava que ele ia descendo esse bagulho aqui, mas... Acabei pulando, enfim. Cadê ela? Tá ali. Será que eu tenho que conversar? Siga, né? Ah, tá. Bom, acho que ela não vai poder me ver, então... Deixa eu ir devagar aqui, agachado. Entrou aqui nesse lugar. Deixa eu ver. Encontre e pegue pó de osso. Tem um sino ali pra frente, hein? E aí, não. Será que eu tenho que ir lá nela e pegar? Gente, eu matei. Era pra matar? Será? Procurar. Não, não tá aqui o pó de osso. Vamos ver... Não sei se era pra matar a mulher, né? Fiquei meio assim. Acho que era, né, o Dan? Pé de osso. Eu achei. Agora tem que fugir. Por que eu acendi essa flecha? Vou tentar fugir pra cá. Eu ia voltar pelo mesmo lugar, mas... Parece que aqui é uma saída, então... Vamos lá. Falta aparecer um monte de gente me lascar, né? Mas... Vamos indo. Algo tá amarelo ali, o mapa não... Não quer que tenha fim. Vou correr aqui. Aí. Beleza, pó de osso aqui concluído. Vamos tá... Voltando pra nossa vila lá, então. Ok. Chegamos aqui na vila. Eu vou lá falar com ele. Eu acredito que vai ter alguma coisa, então. Bom, beleza. Então, acho que era só isso mesmo. Achei que ele ia fazer alguma coisa com o podiosso e tal, mas... Acabou que ficou só nessa mesmo. E foi uma missão bem simples e bem rapidinha, né? A gente foi lá só pegar o bagulho e voltou. Mas é isso aí, galera. Eu vou aproveitar, então, e finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da gameplay de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like pra mim, compartilhar e comentar o que vocês acharam aqui abaixo, beleza? Muito obrigada por assistir e até mais.